E agora Itavema também é Renault. Toda linha zero quilômetro, Clio, Senic, Cangu, Laguna, Megane, pra você que quer e sonha comprar o seu Renault. Venha pra cá, que agora mesmo, hora certa, eu vou bater um papo com o Wilson, porque a gente tá trazendo muitos semi-novos usados, certo? Mais de 80 carros em estoque. O que você tem pra gente? Carros nacionais importados também? Nacionais importados, Cláudia. Financiamento em até quantas vezes? Até 36 e também tem 10% de entrada grátis. 10% de entrada ou entrada grátis? 10% de entrada grátis. Significa que a entrada é zero e divide essa entrada nas 36 parcelas. Vamos lá, preço bom, Chrysler Neon. Chrysler Neon LE9797, completo, apenas R$ 22,990. Bom, agora vou mostrar agora esse... Polo Classic MI9797, completo, apenas R$ 17,990. Corra pra cá, porque esse final de semana você vai fazer um ótimo negócio, essa semana, pra quem também já perdeu a oportunidade no final de semana, não foi isso, Wilson? Qual é o mimo pra quem vier essa semana? Transferência grátis e tanque cheio. Se você estava enrolando pra comprar o seu veículo e tá bem, olha, tá super feliz, dá um pulinho aqui, vai vender muito, mais de 80 carros que vocês sempre vão girando estoque, não é isso? Com certeza. Agora, vamos correndo que a gente vai passar o último preço, que é um Escort. Um Escort GL, 16 válvulas, R$ 9,7, apenas R$ 15,490. R$ 15,490. Venha pra cá, traga o seu carro como parte de pagamento. O horário é de segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo, das 9h às 18h. Avenida do Estado, número 6001. Telefone aqui, Wilson. 61650200. Venha pra cá, porque a hora certa pra você e o lugar certo é Itavema.